Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os que creem. Quando a gente crê, então Ele abençoa. Quando a gente não crê, Ele não abençoa. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele deu essa ordem para os seus discípulos. E aqueles que creem verão estes sinais. Aí Ele mostra os sinais, curarão os enfermos, libertarão os oprimidos. Então, os sinais seguem aos que creem. Quando a pessoa crê, ela não sente nada, ela não tem algum sentimento. A crença é na cabeça. A crença é na obediência. A crença é no querer. A crença está justamente naquela determinação de a pessoa seguir obedecendo a palavra de Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção a esse texto sagrado, que é simples, mas revela uma ciência, uma sabedoria incrível. Porque é uma sabedoria para os dias atuais. Para a prática do dia a dia. Veja só o que está escrito lá em Atos 1, 6 e 8. Antes de você, nós respondermos essa pergunta, antes de ler o resto do texto, nós temos que entender o seguinte. que Jesus se reuniu com os seus discípulos e outras tantas pessoas e à vista delas, à vista delas, Jesus iria ascender aos céus, subir aos céus, ocupar a sua cadeira à direita do Pai. Então, o Senhor Jesus havia ressuscitado. Eles tinham visto Jesus ressuscitado. Ora, quando eles viram Jesus ressuscitado, eles, então, tinham a mais absoluta certeza de que tudo que ele, Jesus, tinha anunciado, viria acontecer, porque era uma questão de inteligência, não é de sentimento. Eles estavam ali diante de Jesus ressuscitado. Jesus mostrou as mãos feridas, os pés feridos, e eles viram isso. Então, eles viram Jesus ressuscitado. Mas o que que passava na cabeça daqueles discípulos? Essa pergunta aí, Senhor, será este tempo que restaurarás o reino a Israel? Quer dizer, eles estavam preocupados ainda com o reino desse mundo. Eles estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. Não com o reino de Deus em suas vidas. Eles estavam preocupados com os tempos, com as épocas, com as estações. Por isso, Jesus respondeu, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus estava respondendo para eles o seguinte, olha, vocês não têm que se preocupar se vai ser o reestabelecido reino de Israel agora, nesse tempo. Vocês não têm que se preocupar com o que vão comer, com o que vão beber, quando vão casar, vocês não têm que ficar preocupados ou ansiosos com qualquer coisa deste mundo. Eu não estou aqui, eu não ressuscitei, vocês não estão me vendo? Então, tudo o que eu prometi vai se cumprir na vida dos que creem. Então, era uma lição prática que Jesus estava dando para eles, para remover da cabeça deles as preocupações, as ansiedades. Ah, puxa vida, será que o reino de Israel vai ser reestabelecido agora? Será que vai haver emprego para mim? Mudou o governo? Será que vai haver emprego para mim? Quer dizer, as pessoas ficam ainda, mesmo vendo ou tendo visto o poder de Deus em suas vidas, mesmo tendo experimentado milagres. Ah, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, minha família foi resgatada, eu ganhei mais dinheiro, hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho o meu negócio, eu estou bem de vida, eu saí da prisão sem ira nem beira, sem projeção, sem perspectiva. Hoje eu tenho a minha vida reestabelecida. Como é que eu vou chegar ao ponto de perguntar, Senhor, agora, é esse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Quer dizer, em outras palavras, quando é que eu vou me casar? Senhor, eu estou querendo arranjar um emprego, estou precisando de um emprego, será que o senhor vai arranjar um emprego para mim? Será que o senhor vai me curar dessa enfermidade? Será que o senhor vai fazer? Quando é que o senhor vai fazer isso? Quando é que vai acontecer aquilo? E Jesus disse, não vos compete, não vos pertence saber tempos ou os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, a gente não tem que ficar preocupado com o amanhã. A gente não pode ficar preocupado com o depois do amanhã. A gente não pode ficar preocupado com o ano que vem. Não, a nossa cabeça, a cabeça da pessoa que é cristã, verdadeiramente cristã, que segue obedecendo a palavra de Deus, do Jesus ressuscitado, está na expectativa de Deus suprir todas as nossas necessidades. Aí, Jesus entra com a promessa, novamente a mesma promessa, dizendo para eles, recebereis, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. Quer dizer, eles estavam pensando aqui embaixo e Jesus estava falando aqui em cima. Minha amiga, meu amigo, o segredo da fé é você manter a fé. O que adianta você ter fé ou ter tido fé para ser curado de câncer? Se você não tiver fé para manter essa fé no Senhor Jesus, nas suas promessas, na sua palavra, de nada adianta você ter sido curado de câncer. Porque, cedo ou tarde, com câncer ou sem câncer, você vai morrer. Todos nós. É ou não é? O mais importante é preservar o que há dentro de nós, que é eterno, que é a nossa alma. A salvação da nossa alma tem que ser a prioridade do nosso dia a dia. Eu estava assistindo o testemunho da Alessandra, que era de fé, era da fé, lá naquele programa entre linhas. Então, ela era uma obreira dedicada, era uma obreira muito abençoada, próspera, mas ela era solteira. E um dia ela ouviu uma amiga dela dizendo, olha, eu vou me casar, cuidado, não fica para titia, você também não. Quer dizer, a amiga dela jogou aquela conversa fora. Falou besteiras, não tinha nada o que falar, falou, sabe como é que é, né? As pessoas, às vezes, não têm o que falar, jogam conversa amarela para os outros. E ela, Alessandra, agarrou aquela palavra e ficou preocupada, ansiosa com o seu casamento. Conclusão, ela casou com a primeira pessoa que a achou e sabendo, sabendo que não era um casamento que compatível com ela. O pastor falou, orientou, o regional do pastor disse, olha, você vai fazer bobagem, mas se você quiser casar, você casa, você está errado. Quer dizer, ela não enxergava, não enxergava as coisas de Deus, ela não tinha aquele entendimento espiritual. Ela estava preocupada com o reino de Israel, ou melhor, ela estava preocupada com o reino da sua vida, o seu casamento. Ora, ela já não tinha sido abençoada, feliz, não estava feliz. Por que ela não ficaria, não deveria se preocupar com as coisas celestiais, com as coisas lá de cima? Mas ficou envolvida por aquela ansiedade. Ora, quando a gente fica envolvido por uma ansiedade, é claro, é óbvio que o diabo vai aproveitar aquela ansiedade e vai armar uma alacuca para a gente cair. Então, quando Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, é para justamente que nós prevenamos os males nas nossas vidas. Porque o diabo fica cerceando a gente 24 horas por dia, para ver como é que a gente age e reage de acordo com as circunstâncias. E se a gente manifesta uma ansiedade, seja para casar, seja para negociar, seja para restaurar a família, restaurar a saúde, seja lá para o que for, o diabo vai ter aquelas informações que vão fortalecê-lo para agir na vida da pessoa. Então, ela vai ficar, se ela estava ansiosa, ela vai se perder, ela vai tomar atitudes, vai fazer escolhas na base da ansiedade e, obviamente, vão quebrar a cara. Então, Jesus disse para os discípulos, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deixe o resto comigo, seja minha testemunha, seja testemunha da minha ressurreição por todo o mundo e deixe o resto comigo, não vai faltar nada para você. O que você vai precisar? Você vai precisar apenas receber o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre você, então você pode ficar tranquila, tranquilo, que as coisas vão se encaixar de acordo com a vontade de Deus, sem qualquer ansiedade, sem aqueles questionamentos. Quando, Senhor, será esse o tempo? Então, a pessoa, às vezes, se deixa levar pelas dúvidas dos questionamentos e acabam se entregando aos fracassos que o diabo arma, as ciladas que o diabo arma para cair. Minha amiga, meu amigo, cuide da sua salvação. Eu lembro, eu estava lembrando do testemunho da Alessandra, eu estava me lembrando do casamento. Dá licença. Eu já disse isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, para que ninguém esqueça, de como funciona a felicidade. Eu estava na fé, eu era batizado com o Espírito Santo, mas eu queria me casar. Eu também queria realizar esse sonho do casamento. Mas por que eu queria me casar? Qual a razão de querer me casar? Eu não queria me casar para ter uma esposa, para ter uma mulher. Eu não queria me casar para ter uma família. Não, nada disso. Eu queria me casar, por quê? Porque eu sabia que, se eu tivesse um bom casamento, um casamento de Deus, Então, eu poderia servi-lo, eu poderia servi-lo muito melhor, porque teria uma pessoa que iria me ajudar, mas, sobretudo, sobretudo, iria conservar a minha salvação. Porque, se eu me casasse mal, é com certeza, era certo, que eu iria tentar outros casamentos, iria também, da mesma forma como eu me dei mal no primeiro, iria me dar mal no segundo, no terceiro. Era essa a minha convicção, porque eu via os meus irmãos assim, problemas no casamento. E eu, então, buscava uma esposa para servir a Deus junto comigo. Era isso que eu queria. Eu não busquei uma esposa para me fazer feliz, porque eu já era feliz. Eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha o Espírito Santo. Eu estava em paz comigo e com Deus. Eu vivia uma vida boa. Mas eu queria servir ao meu Senhor e eu precisava de alguém para me ajudar. Eu precisava de uma outra perna para poder caminhar, correr. Então, foi assim que eu desejei o casamento. Eu não quis casar, repito, para ter uma fêmea, para ter uma mulher. Não. Eu quis me casar para servir a Deus. E Deus ouviu a minha oração, Deus viu a minha sinceridade e, então, nós nos encontramos, nos casamos, estamos casados, graças a Deus, há 47 anos. Então, esse aí é um segredo para você aprender, aprender para aplicar na sua vida. Eu não me casei para ser feliz. Eu me casei primeiro para servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Então, eu precisava de uma esposa. Então, minha amiga e meu amigo, quando a gente está ansioso, ansiosa por alguma coisa, isso só vai dar mal. Você que está ansioso para ter dinheiro, você que está ansioso para casar, você que está ansioso para ser curada, você que está ansioso para se libertar dessa angústia, etc. Tudo isso é coisa que é natural do ser humano, mas, quando a gente abre mão das nossas ansiedades, o Espírito Santo providencia as respostas no momento certo, no momento dele. E foi o que aconteceu comigo. Eu conheci Jesus com praticamente 19 anos, quase 19 anos, mas só fui me casar com 27 anos. Eu esperei, eu esperei, confiantemente no Senhor. E Ele veio ao meu socorro. Espere, minha amiga. Não fique ansioso, nem ansiosa, meu caro, meus amigos, porque a ansiedade sinaliza, dá sinal vermelho para o diabo agir. O diabo vai pegar essa ansiedade, vai pegar essas coisas que você carrega consigo e vai fazê-la cair, tropeçar. E é por isso que muitos estão caídos na fé. É por isso que existem muitos desigrejados, pessoas que dizem crer em Deus, mas estão fora da igreja. Por quê? Porque se entregaram, se entregaram às paixões da ansiedade e, por causa disso, perderam. Hoje estão aí caídos. Aliás, se você é uma dessas pessoas, domingo agora, nós vamos ter aquele grande dia do reencontro. Quando você, que já aprendeu bastante, que já gemeu bastante, que já chorou bastante, você já não aguenta mais, então você vai vir domingo agora nesse reencontro para voltar ao primeiro amor e, então, começar do zero e, com a experiência que você já tem, você estabelecer a sua fé e conquistar a salvação da sua alma dia após dia após dia até a vinda do Senhor Jesus ou quando você se encontrar com Ele. graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, eu espero que você tenha aprendido com essa canção e também com a mensagem como você vai permanecer, prevalecer na fé. A fé é um dom de Deus e nós não podemos focá-la apenas no hoje, nas conquistas do dia de hoje. Nós não podemos ficar esperando, esperando que ela vá se cumprir hoje, mas também, minha amiga e meu amigo, ela vai se manter conosco porque a fé é o Espírito Santo dentro de nós. cedo ou tarde, tudo aquilo que nós precisamos vai acontecer, cedo ou tarde, paulatinamente, você não vai conquistar tudo da noite para o dia, não é como loteria, mas paulatinamente, você vai conquistando as coisas de Deus porque você vai permanecendo na fé, você vai vencendo cada dia, cada dia, e não se deixando levar por ansiedades, preocupações, ficar a perguntar por que isso, por que aquilo, por que não aconteceu isso, por que não aconteceu aquilo. Há muitos pedidos que eu tenho feito a Deus, mas ainda que eu não os veja realizados, atendidos, eu continuo crendo, ele vai me atender no tempo dele, na hora dele, eu vou manter a minha fé, eu não vou ficar parado esperando a resposta de Deus, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar caminhando, e o dia que ele achar por bem me atender, eu vou adorá-lo, glorificá-lo de todo o meu coração, respondendo àquela, a bênção que ele, então, me atendeu. Então, minha amiga, meu amigo, é assim que a gente tem que viver, vivendo de fé em fé, de sacrifício em sacrifício, dia após dia, após dia, é assim, é assim que Deus nos abençoa, porque você vive na dependência dele, viver na fé, viver na dependência dele todos os dias, e não com ansiedade. Graças a Deus. Nós vamos agora assistir um testemunho, um fake news, que talvez ensine para você algo extraordinário que você ainda não aprendeu. Por favor, vamos rodá-lo. Eu nunca imaginei que a fake news poderia me prejudicar tanto, e por causa dela, eu quase tirei a minha própria vida. meu nome é Letícia Góes, eu tenho 23 anos, sou advogada, eu nasci dentro da Igreja Universal, a minha mãe foi curada de leucemia dentro da igreja, eu, criança, fui curada de síndrome do pânico, com apenas oito anos de idade, vi inúmeros milagres acontecerem dentro do meu lar, na minha família, eu conseguia dormir à noite, eu não sofria de insônia, eu não tinha nenhum complexo. Eu comecei a me contaminar vendo publicações, comentários maldosos na internet, e até de pessoas próximas a mim, que não frequentavam, e comecei a dar ouvidos àquilo que era falado, comecei a ir a fundo, a pesquisar, e eu cheguei a ver vídeos no YouTube de ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, que denunciavam a igreja em si, conforme as suas convicções, de que realmente não era tão sério assim, de que o dinheiro era desviado, de que os pastores não tinham seriedade no que faziam, de que se aproveitavam da fragilidade das pessoas, comecei a ter preconceito com os membros, comecei a achar que os membros eram pessoas que não tinham informação, que não tinham um grau, de claridade, de intelectualidade alto, tudo que era falado eu duvidava, eu discordava de tudo, eu discordava e tinha maus olhos para todos, eu comecei a olhar para o bispo, comecei a olhar para os pastores, até para os obreiros, com malícia, com maldade, eu comecei a olhar para eles e falar assim, não, pode ser que tenha alguém aqui sério, mais, é um por cento só, e eu lembro que o último dia que eu decidi sair, eu fui com ela no caminho, nós estamos caminhando, e o caminho inteiro eu fui falando para ela, eu não sei porque eu vou nessa igreja, porque que tem que ir lá? e ali eu decidi, eu não venho mais aqui, eu não vou mais pisar aqui, eu tinha tudo na época, o que eu queria, eu tinha conseguido o emprego que eu queria, um salário que eu queria, eu tinha pessoas ao meu lado que eu queria, eu frequentava lugares que eu queria, eu comecei a ter um status, eu comecei a ter um pouquinho, né, provar um pouco do que eram as alegrias momentâneas do mundo, comecei a recorrer a relacionamentos muitos abusivos, mas eu precisava porque eu não tinha mais amor próprio, eu tive uma doença nas minhas costas que nenhum médico descobriu que eu tinha, eu sentia muita dor, eu passei pelos quatro melhores especialistas do estado de São Paulo, e as opiniões divergiam, eles não sabiam o que eu tinha, e eu vivia a base de remédios, eu não conseguia de tanta dor, se eu não tomasse os remédios eu não levantava de tanta dor que eu tinha, e depois de 11 meses eu cheguei a perder esse emprego, foi quando também, naquele momento eu já estava depressiva devido aos meus problemas com relacionamentos, quando eu perdi esse emprego foi quando a depressão veio com tudo, mesmo, que aí eu realmente vi que até onde eu me sentia útil, que era no meu ambiente de trabalho, eu já não era mais útil, eu tinha muita saudade dos períodos em que eu frequentava a igreja, das vezes que eu participava das reuniões e eu chorava muito, com saudade disso, porque eu sabia da paz que ali eu tinha e muitas das vezes eu chegava até assistir ao programação da igreja para matar aquela saudade que eu sentia, mas eu não tinha força nenhuma de voltar. E eu lembro que em um dia eu liguei e o bispo ele estava falando, eu falo justamente com você, que um dia já veio aqui e você hoje não vem mais por algum motivo e você se encontra sem saída. E ali eu olhei e eu falei, eu vou lá, eu vou retornar, não tem mais saída para mim, se lá não resolver, aí eu vou poder me matar. Eu retornei, dali eu fui curada, eu fui liberta, liberta da depressão, liberta da insônia, curada das duas enfermidades, né, que me acompanhavam e comecei a buscar o que eu nunca tinha priorizado antes, que era o Espírito Santo, que era nascer de Deus, de fato e de verdade, que era isso que me faltava. Após eu receber o Espírito Santo, aí sim a minha vida mudou, aí sim a minha vida foi ter um rumo de verdade, porque ali eu comecei a ter domínio sobre mim mesma, eu comecei a ter alegria, algo que eu não sentia, eu era muito amarga por dentro, eu comecei a sentir amor pelas pessoas, eu comecei a me amar, hoje a minha vida, ela mudou completamente. Antigamente, eu não tinha saúde, eu tinha duas enfermidades, hoje eu não tenho mais nenhuma. Antigamente, eu era dependente de remédios, hoje eu não dependo de mais nenhum remédio. Antigamente, a minha família era desunida dentro da minha casa e hoje a gente tem união, hoje a gente tem amor. Cada pessoa, ela deve, realmente ter as próprias conclusões dela e não tirar conclusões por ter visto tal notícia sem saber muitas vezes de onde, qual a fonte dessa notícia e qual é a intenção, me atrasou. Muito, muito, porque se eu não tivesse visto essas fake news, não tivesse dado ouvidos a essas fake news, eu não teria me afastado, eu não teria pensado em suicídio, eu não teria ter ficado doente como eu fiquei, da maneira que eu fiquei. Tenho certeza que se cada pessoa que procura, que vê essas notícias, chegarem até uma igreja universal e participarem de alguma reunião, eu tenho certeza que elas saem diferentes. Pois é, você verifica que ela estava bem, estava na fé, mas porque veio a curiosidade de conhecer, de saber o que aqueles pastores e bispos que saíram, você sabe, quando o pastor ou um bispo sai da igreja universal, com certeza ele não saiu porque ele teve uma visão de Deus, ele teve uma direção divina, não, é porque ele roubou, ele adulterou, ele fez o que não prestava, ele sabe disso, ele traiu a mulher, enfim, por alguma razão ele sai, sai porque estava podre, saiu porque estava podre, e ora, quem está podre, obviamente, não fica satisfeito de estar contaminado, quer contaminar os outros também, aliás, ô Felipe, nós temos aí uma imagem, não sei se você tem à disposição, quando a boca da pessoa se abre e o que ela fala, há uma visão do que ela fala, de onde vem a fala, de onde vem os comentários maliciosos, de onde vem a malícia que faz destruir outras tantas pessoas que não estão vivendo na fé, mas que estão curiosas, eu não sei se você tem aí, a pessoa quando abre a boca, olha só o que que sai, o que que está dentro dessa boca, olha só, quando a pessoa sai da Igreja Universal do Reino de Deus e começa a falar, olha só o que que está aí dentro dela, olha só, quer dizer, é uma é uma imagem feita, mas ilustra bem o que é o que acontece com as pessoas quando sai da Igreja Universal, é porque elas não estão bem, é que dentro delas tem alguma coisa ruim, é que elas fizeram o que não prestavam e isso aí é para espalhar a dúvida, o medo, a ansiedade, para espalhar aquela aquela notícia que vai impedir as pessoas, tentar impedir as pessoas de virem na Igreja Universal, mas você que está nos assistindo nesse momento e que por acaso foi vítima, seja de fake news, seja de comentários maliciosos contra a minha pessoa, contra a Igreja Universal, tudo bem, a pessoa pode não gostar de mim, ela tem o direito de não gostar de mim, está certo, porque cada um age da forma como quer, ora, mas eu estou aqui pregando o Evangelho, seja pelo rádio, pela televisão, há mais de 40 anos, há 40 e poucos anos que eu prego o Evangelho, 40 e poucos anos, eu tenho 54, 55, já vou contar, anos de fé, de vivendo de fé em fé, o meu casamento tem 47 anos, eu sou a pessoa cuja vida, cuja família está solidificada na fé, então, minha amiga, meu amigo, por pior que eu seja, eu tenho um testemunho bom, maravilhoso para dar para qualquer pessoa, agora, é claro que o mal daqueles que fizeram, daqueles que fizeram o que não prestava e saíram da Igreja Universal, eles saem por aí espalhando, derramando o que não presta, justamente para impedir outros de conquistar aquilo que um dia eu conquistei, e o que nós queremos é passar para vocês aquilo que Deus me deu, se você quiser, nós estamos prontos para repartir com vocês, se você não quiser, o problema é seu, mas nós estamos semeando, nós estamos espalhando a palavra de Deus, isso há mais de 43 anos, há mais de 43 anos, agora, você é quem decide fazer a sua escolha, vamos ver mais testemunhos de pessoas que um dia estiveram conosco, estavam bem, saíram, mas saíram por quê? Olha só, reparem bem por que saíram, vamos assistir. Que um dia eu tive o Espírito Santo, um dia eu tive o encontro com Deus e eu perdi, então, isso me martirizava. Meu nome é Muriel Aquino, tenho 35 anos e sou autônoma. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei totalmente destruída. Minha família era uma família tradicional, a gente servia os encostos, havia muita perturbação, vício, brigas. Eu cheguei, eu tinha várias doenças, epilepsia, convulsão nervosa, depressão, eu tinha mágoa, eu tinha vontade de matar meus pais, porque eu achava que todo o sofrimento da minha família era culpa da minha mãe. Então, eu tinha um ódio muito grande dela, o meu desejo era me vingar dela. Minha mãe, ela mantinha um relacionamento com uma pessoa que dizia ser líder espiritual da Casa dos Encostos e ele vinha de 15 em 15 dias e o presente de aniversário que ele me deu foi abusar de mim durante quatro anos. Com tanta situação dentro de casa, brigas, confusões, eu me revoltei e saí de casa grávida, fui morar na rua. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Eu vim embora para a Goiânia e chegando aqui eu não tinha lugar para ficar, fui morar na rua, fui morar debaixo da ponte e me ajuntei com 12 meninos de rua. Para comer, a gente pedia, quando não conseguia pedir, a gente roubava, mas roubava para comer. E à noite, era obrigada a cheirar a cola para esquentar, porque era muito frio. Até ter meu filho e entregar ele para outras pessoas. Eu voltei para casa com o intuito de me vingar, de matar a minha mãe. E voltei para a casa dos encostos e à medida que eu fui desenvolvendo, o último que eu fiz, cheguei a fazer cabeça e o último estágio que eu precisava era oferecer o dos maiores sacrifícios que seria ou meu filho ou a minha mãe morta. E eu cheguei até a real trabalho para matar a minha mãe. E foi quando eu tentei suicídio, porque eu já não aguentava mais. Foi onde eu tentei o suicídio na ponte da Botafogo, que eu tentei me jogar de lá de cima da ponte. Eu estava no segundo pilar quando o rapaz bateu nas minhas costas e falou, Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida. Quando esse rapaz me entregou esse jornal, que na hora eu não entendi, quando eu olhei tinha o endereço da Universal nesse jornal. E eu fui. Me deram toda a assistência que eu precisava, me ensinaram a fé e eu comecei a obedecer tudo o que eles falavam. Tudo, à risca. Até que Deus transformou o meu interior onde eu tive um encontro com Deus e eu fui selada com o Espírito Santo. Foi um dia inesquecível, nunca esqueço desse dia, foi um dia maravilhoso. Foram oito anos junto com o Espírito Santo dentro da igreja. E o tempo passou e eu deixei de olhar para Deus. As situações foram, eu comecei a ter conflitos por algumas perdas. Então, eu deixei de olhar para o altar, eu deixei de olhar para Deus e passei a olhar para as pessoas. Esse foi o meu maior erro. Tudo o que eu passei antes voltou e voltou pior. Eu fui internada porque eu tive doze convulsões num dia só. Eu fui internada com epilepsia crônica. Para quem não tinha nada, para quem não sentia nada, com oito remédios tomando todos os dias e mesmo assim os remédios não conseguiam conter as convulsões. Passei a ter ódio de pastores e obreiros. Eu não conseguia ver, tanto é que eu atravessava o outro lado da rua quando eu via um. Tanto é que quando eu saí, tanto ódio que eu fiquei de um pastor, eu fui atrás de uma gangue que eu havia feito parte antes e eu paguei para matar esse pastor e duas obreiras. Eu tinha tanto ódio deles que eu achava que eles eram culpados na minha saída. Tinha muita vontade de voltar porque sabia que ali era o único lugar que podia mudar minha vida porque eu já havia sido de outras denominações, eu já havia tido outras experiências e sabia que nada resolveria porque não resolveu. Foi realmente ali que eu encontrei o Senhor Jesus de fato e de verdade só que a vergonha, o medo do que vão falar, o que vão pensar porque eu me afundei. E logo após eu comentei com uma pessoa a situação que eu estava, essa pessoa comentou com o pastor e esse pastor começou a me ligar me chamando, minha filha, vem na igreja, deixa eu falar com você e eu falava que não, que eu não queria, que era para ele me deixar em paz porque eu não tinha coragem de voltar. Mesmo no fundo do poço, eu não tinha coragem de voltar. E um dia com tanta raiva dele eu falei, olha, eu vou e eu quero que você me deixe em paz depois disso. Só que quando eu conversei com ele, ele me fez ver que Jesus nunca me largou. Que o Senhor Jesus nunca me abandonou. Foi eu que abandonei ele. Que quem deixou Jesus e quem deixou o altar foi eu. Que Jesus ficou ali de braços abertos o tempo todo me esperando. E que ele estava me buscando de volta. Que era a oportunidade que eu tinha de me voltar agora para ele. E que tinha jeito para mim. Eu deixei o meu orgulho de lado, eu deixei o meu achismo, eu deixei, eu abri mão da raiva, do medo, de tudo que eu tinha. E eu busquei a minha libertação. E assim que veio a minha libertação, eu falei, já que o Senhor está de braços abertos, eu quero aquilo que um dia eu tive. Eu comecei a me entregar, eu comecei a me lançar, eu comecei a jejuar, a fazer os propósitos, as vigílias, os jejuns, as orações. E eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus, um reencontro com Ele. A minha vida, ela foi transformada. O contato que eu havia perdido com a minha família, eu hoje o tenho. Hoje a gente se reúne, hoje a gente pode falar de família. Meu filho, eu cheguei grávida, meu filho hoje é um, vamos dizer, um príncipe na minha vida. Na minha saúde, hoje eu não tenho doença alguma constatado na medicina. E minha vida financeira, hoje Deus abençoou. Eu tenho, assim, hoje eu trabalho por conta própria, trabalho para mim mesma. E Deus tem transformado em tudo, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele me guia. O mundo que vivemos e convivemos está repleto de falsas promessas. O seu brilho atrai, engana e arranca da sua vida algo que tanto você procura, a sua paz de espírito. Essa é a situação de muitas pessoas que resolveram se afastar dos caminhos da fé. Deixaram de orar, de jejuar, de ir à igreja. Devagarinho abandonaram a Deus. Talvez você esteja assim ou conhece alguém nessa situação, perdida e sem rumo, mas lá no fundo, com saudades e querendo experimentar novamente a paz de espírito que o mundo não pode dar. Pensando em você, que está longe de Deus, a Universal irá promover um grande reencontro para todos que se encontram afastados. Não importa a sua denominação, se você reconhece que precisa voltar ou está na igreja, mas está perdido, o dia 27 de janeiro ficará marcado para sempre na sua vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a ver. Dia 27 de janeiro, o grande domingo do reencontro, às seis, às nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou na Universal mais perto da sua casa. Porque eu me acusava, eu dizia que Deus não queria mais, porque para mim não tem mais perdão. Meu nome é Cléa Rocha, atuo no rumo imobiliário, sou formada em gestão e marketing. antes de eu conhecer a Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste, muito triste, muito vazia. Tinha um espírito de inferioridade, eu me sentia muito inferior devido à rejeição que eu tinha com o meu pai. Eu ouvia vultos, eu ouvia vozes, eu tinha muito desejo e suicídio, só que eu não tinha coragem. Após conhecer a Igreja Universal, eu fui liberta de tudo isso. Foi quando eu comecei a entender o que estava por trás de toda aquela situação que causava aquelas brigas dentro de casa, que causava todo aquele desentendimento. Eu perdoei literalmente meu pai, eu me tornei uma pessoa muito feliz, mas aí o tempo foi passando, várias coisas foram ocupando o meu tempo, e trabalhos, faculdades, e eu só tinha tempo basicamente aos domingos. E eu fui paulatinamente, houve declínio, acabou que eu fui me afastando. E eu fui esquecendo de Deus. Nesse meio período também eu conheci hoje o meu esposo e comecei a namorar com ele. Enfim, a gente se casou e eu fui me afastando. Foi um dos piores períodos da minha vida, porque eu comecei a ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa insegura. Eu soube de uma traição dele com uma pessoa que eu abriguei na minha casa. e nesse período foi terrível, foi terrível, foi angustiante. E eu lembro por muitas vezes a gente saía os domingos que é reservado para o Senhor e nesse período que eu estava longe, eu lembro claramente quando eu senti uma saudade enorme, entendeu? Eu sentia eu estava ali no meio daquelas pessoas, estava aquele momento agradável, mas eu sentia muita falta. Era uma saudade era uma saudade incontestável. E por muitas vezes eu troquei de roupa, mas eu não tinha força, não tinha força. Eu passava o dia assistindo a IUDE TV e me preparava para a noite ir para a reunião. Quando foi um dia nesse período a gente se mudou de bairro e nesse período eu vi que tinha uma igreja próxima mas eu fiquei uma igreja universal. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz porque eu vi ali uma oportunidade. Então aí eu comecei a ir, eu decidi ir e foi ali que eu realmente vi a mão de Deus me dando novamente uma oportunidade porque eu me acusava. Eu dizia que Deus não queria mais porque para mim não tinha mais perdão. Mas ali eu vi Deus me dando me dando a mão e eu agarrei com toda a força que existe dentro de mim porque eu sabia que era a minha última oportunidade. Eu tive novamente um encontro com Deus. Quando quando eu recebi o Espírito Santo toda aquela tristeza todo aquele vazio ele acabou. Ele literalmente acabou. eu eu queria falar de Jesus para as pessoas e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou feliz, hoje eu tenho força, hoje eu tenho amor, hoje eu tenho felicidade para levar as pessoas para falar do amor desse Deus porque sem Ele nós não somos nada. Literalmente não somos nada. Eu estaria morta hoje, eu digo com veemência, se não fosse essa misericórdia do nosso Senhor eu estaria morta. Hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. nós temos o casamento restaurado, nós temos uma vida estabilizada e principalmente o meu relacionamento a minha comunhão com Deus hoje é tudo, tudo, é tudo para mim. Hoje eu digo assim que me desespera a possibilidade de olhar para trás nunca mais. Hoje é tudo, hoje eu quero ser ousada por Deus para ajudar muitas pessoas que um dia que estão nessa situação que um dia eu estive. Oh meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus eu quero te pedir por as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, participando desta programação em casa, no trabalho, num hospital, numa clínica ou mesmo num presídio. onde quer que haja alguém assim aflito, gemendo, gemendo, mas de forma terrível, urrante, eu peço meu Pai que o Senhor Espírito Santo venha ao encontro delas, que venha meu Senhor mudar o pensamento delas, mudar essa situação. eu sei que o Senhor faz a sua parte, o Senhor convence as pessoas, mas a outra parte, o outro lado, que é a pessoa por si mesma, convencida por ti, atender o teu chamado, isso meu Pai às vezes demora, às vezes nem acontece porque a pessoa é tão orgulhosa, tão rancorosa, é uma criatura tão decepcionada que ela não quer nem ouvir, nem mesmo ouvir o teu convite. Mas eu te peço mesmo assim, venha convencer essa criatura que o Senhor sabe que tem sido sincera, mas por conta disso, daquilo ou daquilo ou outro, se afastou e está comendo com os porcos, está comendo com os porcos, literalmente dividindo a lavagem com os porcos nessa vida. Então eu te peço, dê a ela uma consciência, meu Senhor, do mesmo jeito que aquele filho pródigo, ele caiu em si dizendo, puxa, quantos trabalhadores de meu Pai comem a fartar-se e eu aqui, aqui, a dividir a lavagem com os porcos. Então eu voltarei para o meu Pai. Eu voltarei para o meu Pai e vou dizer ao Senhor, meu Pai, me perdoe, tenha compaixão de mim, misericórdia, porque eu errei. Trata-me como um dos teus servos, dos teus empregados. E foi assim, meu Pai, que aquele filho pródigo se reencontrou com o Pai. Então, que essa criatura que me ouve nesse momento, que ao beber dessa água, ou mesmo sem água, com essa ideia de voltar, de determinar, não, eu voltarei e vou estar com o meu Pai, meu Senhor, que esta determinação, que essa fé venha conservá-la até o momento do seu reencontro contigo. Eu te peço por toda essa gente, te peço pelos depressivos também, que todos, meu Senhor, sejam livres, literalmente livres, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo e quem crê, diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui, nesta quarta-feira nós teremos a Santa Ceia do Senhor e amanhã nós estaremos de volta aqui com vocês. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.